Fala galera, estamos aqui na feira de cavalos de Belo Jardim Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio Estou aqui com o Bruno E aí Bruno, beleza? Bruno está com esse cavalo aí, pessoal Bruno, ele é um cavalo de que? De vaquejada? De cela? De campo mesmo Pronto, na madeira, para testar Pede quanto nele? Estou pedindo 4.500 4.500, tem telefone para contato? Tem Diz aí É 9430 1299 DD81 Valeu, obrigado, viu? Ó pessoal, a feira hoje, bastante gente Bastante cavalo, como sempre Já já ainda vai filmar aquele cavalo ali Colocar ele à venda Único e exclusivamente E vamos Mostrar aí o preço dos animais Pessoal, estou aqui com o seu basto do Breche, tudo bom? Ele está com esse animal aqui Os meninos passando no meio do vídeo Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o cavalo E aí o cavalo passando Tem umas horas Basta Ele é um cavalo bom de que? Diz aí Ele vai ajeitar bater uma esteirinha Ele é bom de esteira Não, não é bom não, acabou terminado de fazer Pede quanto nele? 3.000 3.000 reais Tem telefone para contato? Não Só na feira mesmo, hein? Na feira Breche, jataúba Caruaru vai também? Às vezes Às vezes Valeu, obrigado, viz Valeu Valeu, senhor também Obrigado Ó pessoal, estou aqui com o Guilherme Tudo bom, Guilherme Ele está com esse cavalo aqui Ele é um cavalo bom de que, Guilherme? De campo De campo mesmo Tangei um gado, uma coisa Pede quanto nele, Guilherme? 2.000 2.000 Sem telefone para contato? Não Só na feira mesmo Valeu, obrigado Pessoal, estou aqui com o Joelson Ele está com esses animais aqui E aí, Joelson, tudo bom? Beleza Graças a Deus É uma era Boa, bateira, gostar nosso Pega 2.000 2.000 Não por aí Pegar o meio Estou pedindo 1.500 desse ponto Olha pessoal, um potro ainda 1.500 reais 9.500 de idade Pega o bacheiro e bota o carroço Bota lá nas carrogadas Bota na carroça Quer deixar o teu telefone para contar, Joelson? Eu tenho Tem não, né? Só na feira mesmo Valeu, obrigado Valeu Ó pessoal, estou com o seu José aqui Ele está com esse burro à venda Tudo bom, seu José? Tudo bom Graças a Deus Deixa eu dar uma voltinha aqui Para mostrar Ele é um burbom de que, seu José? De carroça, sela De carroça, sela também E é Olha aí pessoal O bicho é grande O senhor pede quanto nele? Dois pontos 3.000? É Certo O senhor é daqui do Bé de Jardim mesmo? Não A Lagoinha A Lagoinha Certo Quem quiser lhe procurar para comprar o burro? Aqui na feira mesmo O senhor está toda feira? Tudo Tá certo Valeu, obrigado, seu José Até mais Pessoal estou aqui com o Willa Filha de seu bastionzinho Tudo bom? Bom Graças a Deus Ela é É uma portra, né? Pede quanto nela? 1.500 1.500 reais Telefone para contar Tu não tem, né? Só na feira, né? Só na feira Dá uma voltinha nela aí Para o pessoal ver Olha o pessoal Ele quem tem preço é ele, viu? Ele e o pai dele sempre estão aqui E tem bastante animais Na venda Tem mais alguma coisa? Esses dois podem burrar em novinho Vamos mostrar Pede quanto? 1.500 1.500 os dois É um macho ou fêmea Não, pessoal É um casal 1.500 reais Na feira tem de tudo um pouco Qual é o macho dos dois? É de cá De cá, né? Olha o pessoal O macho é esse aqui Isso aqui é a fêmea Isso aqui Pede quanto nele? 1.800 1.800 Olha o pessoal 800 reais Só não faz negócio aqui Quem não quer Eu não tenho dinheiro Porque com 1.000 reais Você leva o animal bom para casa Essa daqui Está pedindo quanto nela? 1.000 1.000 reais Deixa ele tirar aqui Que ela está na frente Ela é Bodicella Ou para Amansar ainda, né? Beleza Valeu Obrigado E com ele Ó pessoal Feira de cavalo Aqui do Belo Jardim É movimentada Tem bastante animais Preço Eu acompanho os preços Das outras feiras, pessoal É todo canto que tem Preço feito da feira daqui Não E o pessoal que vende Sempre é um pessoal Que está aqui De confiança Ele sempre vai Encontrar o pessoal Por aqui E não tem perigo De comprar um animal E uma pessoa desconhecida Hoje é isso pessoal Encerrando mais um vídeo Aqui da feira de cavalo De Belo Jardim Um forte abraço a todos E fiquem com Deus